E aí, quando a gente leva essa discussão para a epistemologia social, a gente quer entender como a gente produz conhecimento em grupo, produção de conhecimento comunitariamente. Eu acho que essa é a questão da ontologia social e a construção do que a gente chama de fatos sociais. Essa inversão não é por acaso. A gente tem autores muito importantes na filosofia, como, por exemplo, o Michel Foucault. O Michel Foucault, aliás, na sua obra As Palavras e as Coisas, trata muito sobre como nós produzimos, como é que se constrói a realidade social, mas ele está falando de uma construção social de fatos. E o John Surly, que é o autor sobre o qual vou falar um pouco mais hoje, ele está falando sobre construção da realidade social. e ele está apelando para uma noção muito forte de fatos social, ou conhecimentos veridicamente informados, informados por fatos no mundo social. Mas vamos lá, o que eu queria falar um pouco é sobre essa divergência que existe no campo da ontologia social entre duas posições acerca do fenômeno da intencionalidade coletiva. A intencionalidade, conceito, é um termo, é um conceito em filosofia da mente que esteve historicamente muito ligada à noção de representação mental. E o Frans Brentano, aliás, certa vez, escreveu que todos os nossos pensamentos são intencionais, no sentido de que todos são marcadamente representativos. A gente não precisa se comprometer com isso, mas a gente tem, além da intencionalidade como uma capacidade biológica primitiva de indivíduos, nós temos um segundo fenômeno, que nós chamamos de intencionalidade coletiva, que é a capacidade dos nossos estados mentais individuais compartilharem subjetividade. E, mais à frente, veremos compartilharem conhecimentos subjetivos sobre a realidade. E aí, nós teremos para a John Surrey o estabelecimento, a partir do fenômeno da intencionalidade coletiva, de fatos sociais no mundo. Talvez o maior adversário do Surrey nesse debate seja o professor Michael Gratman, que vai ter uma... ...muito diferente. Nesse KVDC, duas linhas, aqueles que eu considero como... ...que explicam o fenômeno da intencionalidade coletiva como absolutamente irredutível a estados mentais individuais. Já outros pensadores, como o Michael Gratman, mas também poder... ... 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 Mas, para ambos, dentro da oncologia na elite, ninguém está falando, ... ... A intencionalidade coletiva é resultado, ela é produto de cérebros de indivíduos que compartilham subjetividade. A discussão é se esse fenômeno é redutível ou não a intenções individuais. Então, falar em nossas intenções parece fazer muito sentido. Para que um grupo de indivíduos haja conjuntamente, é necessário que o grupo tenha a intenção de que nós passamos uma determinada ação juntos. E isso se torna a intenção do grupo. É por essa razão, quando alguém diz nossas intenções é algo totalmente compreensível. E o Cerner argumenta que a intenção de participar em uma atividade coletiva é o que caracteriza esse tipo de ação. E que essa intenção de participar não se reduz à intenção individual. Ela é uma intenção do grupo. E apenas por ser uma intenção do grupo, pode ser uma intenção coletiva. Já o Gratman vê de outra maneira. E ele fez uma crítica muito forte a esse modelo de intencionalidade coletiva baseada na ideia de intenção de grupo. Para o Gratman, é suficiente apenas que cada indivíduo envolvido em uma ação coletiva tenha a intenção de que nós façamos determinada ação. O que muda aqui é que a intenção do agente não se caracteriza, não se expressa como nós temos a intenção de fazer algo. Mas é de que outra forma? A seguinte forma. Eu tenho a intenção de que façamos algo. A mídia é de que a intencionalidade coletiva na perspectiva do Cerner, ela garante a existência de fatos sociais. E é importante marcar essa palavra. existência. A gente está falando sobre uma discussão que é uma discussão ontológica. Mas eu tenho algumas dúvidas sobre a objetividade epistemológica dos fatos sociais sem a introdução da noção de crença. Então, pode ser interessante trazer a crítica do Gratman para a gente conversar. A intencionalidade tem essa característica de ser uma capacidade mental, de representar o objeto dos estados de coisas no mundo por meio de uma relação caudal entre esses dois níveis, o mental e o físico. O Cerner, aliás, até onde eu sei, tem abraçado uma posição de naturalismo biológico. A tese do internalismo cerneano, ela entende que toda a intencionalidade está no cérebro individual. Então, é por isso que a sua concepção de intencionalidade coletiva pode ser compatível com o fato de que a sociedade é constituída somente por indivíduos. Então, elucidando, talvez, o melhor argumento do Cerner, nós temos intenções que constituem ações quando estão em relações específicas e têm propriedades características específicas. Então, se a gente pensar, por exemplo, num conjunto formado por A, B e C, esses objetos, essas entidades, elas estão em uma relação, uma relação específica, vou chamar de relação D. Tem os objetos A, B e C que estão em uma relação D entre si. podem existir outros conjuntos compostos por esses mesmos objetos, A, B e C. E essa composição pode existir em outra relação entre eles, seja diferente, não seja uma relação do tipo D, como eu estabeleci. As propriedades características do conjunto D, desse conjunto específico, não podem ser deduzidas do mais completo conhecimento das propriedades que devem ser deduzidas e isoladamente precisa necessariamente dentro da composição. Ela necessita da junção da junção de partes, a totalidade depende necessariamente dessas partes, mas o conjunto não pode ser definido pelas partes separadas. Então, em outras palavras, a mensagem de um jogo de quebra-cabeças não é redutível às partes individuais. a mensagem ela é a relação entre as partes de quebra-cabeças e as cabeças estejam compostas de um modo, estabelecendo uma relação específica entre si. Então, é desse modo que o senhor está pensando essa relação. E ele depende de uma noção muito de fato social, sustentado no conceito de que os fatos sociais constituem a realidade social. Então, esses fatos sociais, como também a realidade social que esses fatos sustentam, de uma existência subjetiva. São ontologias e os fatos subjetivos. É realidade e a realidade coletiva. E, para o Cerney, não só ele não a intencionalidade coletiva constitui fatos sociais com uma existência subjetiva, mas, do Cerney, esses fatos sociais podem ser passíveis de uma análise de juízos epistêmicos objetivos. Fatos sociais também fundam fatos institucionais. Instituições coletivas, como grandes corporações empresariais, universidades, grupos fundamentalistas religiosos, poderiam ser todos casos de uma existência subjetiva compartilhada coletivamente. Afinal de contas, nenhuma delas é verdadeira como o arco-íris é verdadeiro. Necessariamente depende do nosso cérebro para existir. E aí, a gente tem que fazer essa distinção pertinente entre ontologia e epistemologia quando tratamos de fenômenos sociais. Você tem fatos que são fatos brutos, objetos e entidades cuja existência não depende dos nossos estados mentais e intencionais, ou seja, sua existência não necessita das nossas mentes, mas há também a existência de fatos, de objetos, entidades, funções sociais que precisam necessariamente dos nossos estados mentais para terem existência. Então, a gente diz que eles são ontologicamente subjetivos. Subjetivos. Já dá para perceber que a ontologia insiste no nosso tratamento sobre os modos de existência de objetos e entidades. A existência que chamamos de realidade social depende evidentemente das nossas mentes. Mas, essa realidade ainda que seja subjetiva, pode ser submetida às mídias epistemológicas, que foi o que eu estava falando para vocês. Os nossos estados mentais, então, eles conseguem funções sociais para os brutos no mundo. Permite com que certos objetos brutos, realizem funções subjetivamente constituídas. Os estados mentais se manifestam por meio de declarações. E mesmo quando não se manifestam por declarações, eles mantêm sempre a forma que ele chama de declarações de função de status. Quer dizer, a intencionalidade coletiva produz regras constitutivas das nossas instituições sociais. conferem funções sociais a objetos brutos. As regras constitutivas de uma instituição... Oi, desculpa. Cinco minutos. Quanto? É que eu não estou ouvindo muito bem. Desculpa. Cinco minutos para finalizar a apresentação. Cinco minutos. Perfeito. Então, a gente vai ver isso por exemplo. no caso, os comportamentos como regras do futebol ou do jogo de xadrez que constituem um jogo. Eles são uma condição necessária para a existência deles. Quer dizer, estar à frente de dez jogadores ao momento do que o passe de bola conta como impedimento no futebol. Então, essas regras constituem o próprio futebol. Então, e aqui para o Sérgio o que acontece? Você não introduz, você não necessita, só para falar rapidamente, da noção de crença. Eu não precisaria introduzir essa noção de crença. E já para o Brachman não é bem assim. O Brachman vai dizer que a relação entre a ação e a intenção ela precisa de uma espécie de validação. Então, vamos supor o caso de um violinista tocando um instrumento, seu instrumento dentro de uma orquestra. Essa orquestra está executando a quinta sinfonia do Beethoven e esse violinista não pode intencionar diretamente tocar essa sinfonia. Para executar a sinfonia são necessários os outros membros da orquestra, evidentemente. Tudo que o violinista pode intencionar é tocar o seu instrumento e executar a sua parte na orquestra. Então, como compreender essa lacuna entre o que eu posso intencionar diretamente e aquilo que eu intenciono como parte do coletivo? Então, o Brachman propõe que a intencionalidade individual e a ação coletiva têm uma relação muito próxima. Eu não tenho como ter, no caso do Brachman, essa instância, esse fenômeno explicado como algo que é um produto da relação entre intenções individuais, mas sem recorrer à ideia de crença, de intenção compartilhada. O que eu acho, para finalizar, é que o argumento do Sully é interessante para explicar o fenômeno ontológico da construção de fatos sociais, mas talvez ele tenha alguma dificuldade para sustentar a possibilidade de fazer risos epistemológicos sobre esses fatos sem introduzir uma noção de crença ou de validação. Bom, a minha ideia, na verdade, era só trazer essa discussão muito mais como um convite para pensar sobre essas questões sobre o fenômeno da construção de fatos sociais dentro do campo da ontologia social analítica, que é uma conversa, é um diálogo entre a filosofia da mente e a intensidade da coletiva, a epistemologia social. É isso, estou muito pela oportunidade. Obrigado, Tiago, pela apresentação, agora a gente abre para sessão de perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta. Tiago, obrigado, eu queria te perguntar, está me ouvindo? Está me ouvindo? Tiago? Está congelado. Agora, eu estou ouvindo, está um pouco baixo para mim, mas eu estou ouvindo. Eu estou subindo o volume do meu computador. tenta subir o volume do computador. É, está tudo ok, você me mata. Mas estou ouvindo. É uma pergunta simples, tu acha que existe espaço teórico em qualquer uma dessas posições para que, para se argumentar, é uma coisa mais, digamos assim, heterodoxa, que a intencionalidade coletiva possa ser mais primitiva do que a intencionalidade individual? Ou isso seria impossível teoricamente para ambas as posições que você estava discutindo? Obrigado, Giovanni. Aliás, um prazer enorme ver você aqui. Eu não sabia, foi uma ótima surpresa. Então, eu acho que a discussão dentro da ontologia social não é apelar para uma espécie do que a gente costuma chamar em outras abordagens filosóficas de uma intenção coletiva como alguma coisa que ainda que defenda além deles. E a gente tem uma discussão hoje muito interessante e importante sobre as relações de estruturas sociais. Essas estruturas sociais vão de alguma forma moldar pensamentos, crenças, valores individuais. E em algumas abordagens essas instâncias superindividuais ou instâncias coletivas estão para além dos próprios indivíduos. aí você não precisaria apelar para a explicação, explicar necessariamente a relação entre cada um dos indivíduos. Você pode simplesmente fazer uma explicação coletiva. no caso da antropologia social, para esses autores, tanto para o Serli quanto para o Gratman, não dá para fazer isso, não. Você tem que explicar o fenômeno biológico mais fundamental para eles, que é a capacidade dos nossos cérebros individuais representarem o mundo, intencionarem o mundo, e a partir disso explicar o fenômeno coletivo da intencionalidade. Então, para esses autores, talvez não fosse o caso de que a intenção coletiva seja ainda mais primitiva do que a intenção individual. Eu acho que a discussão entre eles não é sobre a relação entre indivíduo e coletividade. É a relação, é a explicação do fenômeno. Porque, para o Stanley, quando você quer explicar o fenômeno da intencionalidade coletiva, você pode explicar esse fenômeno explicando a relação entre os indivíduos, entendendo esse fenômeno como um produto da relação entre as intencionalidades individuais. Então, no caso do Stanley, você tem dois fenômenos diferentes. A intencionalidade individual é a intencionalidade coletiva. Evidentemente, a intencionalidade coletiva precisa dela para ser explicada. Mas, ela não é redutível. A explicação da intencionalidade coletiva não é redutível à explicação da intencionalidade entre os indivíduos. Para o Gratman, não existe intencionalidade coletiva. É uma posição bem mais radical. intencionalidade coletiva. A rigor, você nem poderia falar em intencionalidade coletiva. Você sempre teria que explicar o que a gente chama de intencionalidade coletiva pela relação entre as intencionalidades individuais. Então, eles têm essa divergência sobre como explicar o fenômeno. Mas, para eles, você precisaria ter esse background biológico primitivo para poder tentar a intencionalidade coletiva e se eles estão de acordo. Eu não sei se eu respondo a sua pergunta, mas é por aí. Obrigado. A gente tem mais uma pergunta do Gustavo. Oi, consegue me ouvir bem agora? Tá. Relacionado à pergunta do Giovanni, o quanto que a ontologia social desses dois autores está associada à filosofia da mente que eles defendem? Porque eu fico pensando que talvez a sugestão do Giovanni de uma intencionalidade social que é mais primitiva do que é individual pudesse ser abarcada mantendo talvez a ontologia social desses autores mas mudando a filosofia da mente se um deles fosse panpsiquista ou adotasse a tese da mente estendida socialmente coisas do tipo assim será que mudando a filosofia da mente teria como fazer uma intencionalidade social primitiva? Eu acho que em termos especulativos sim se a gente muda a nossa fundamentação em filosofia da mente a gente muda talvez como a gente vai explicar entender o fenômeno da intencionalidade coletiva eu acho que assim no caso do John Turner ele ficou muito conhecido pelos trabalhos primeiramente pelos trabalhos em filosofia da linguagem ele foi aluno do Austin então ele de alguma forma quis progredir com os trabalhos do Austin e ele começa com essa questão da filosofia da linguagem e sobretudo sobre como a partir de certas declarações nós somos capazes de verdades acessões afirmações que são positivamente aceitas e respeitadas e que orientam comportamentos e ações do mundo e nesse primeiro momento ele estava fazendo uma explicação muito faltada numa filosofia da linguagem mas depois a gente vai ver talvez por conta de um certo boom da filosofia da mente no segundo momento ou terceiro momento do Sander ele vai apelar para uma espécie de naturalismo biológico ele tem a crença o Sander realmente acredita que a gente vai conseguir explicar o fenômeno da consciência que é um problemão na filosofia da mente como explicação biológica a gente só ainda não foi capaz de fazê-lo porque talvez o nosso conhecimento sobre microbiologia não tenha sido ainda a neurologia não tenha sido ainda capaz de fazê-lo mas a gente vai fazer então a gente vai vendo que ele vai estar sempre tentando reduzir de alguma forma as explicações dele mesmo sobre epistemologia social a um pano de fundo naturalista biológico um pouco o comprometimento dele ele vai falar sobre as redes neuronais sobre esse background biológico que possibilita a a gente poder representar o mundo intencionar então ele está sempre comprometido com isso mas evidentemente se ele mudasse a abordagem de repente a explicação fosse outra eu só acho que ele fez essa escolha e aí a partir disso tem por consequência esse comprometimento com uma intencionalidade individual com uma ainda mais primitiva agora o fato só para finalizar a resposta é que nós somos animais que vivem em comunidade a gente depende disso para a nossa sobrevivência mais básica mais fundamental então assim em que momento eu acho que e aí talvez seja um problema em que momento a gente vai fazer essa passagem entre intencionalidade individual para intencionalidade coletiva a gente não consegue ainda precisar quer dizer em qual momento em qual fase da vida do desenvolvimento biológico nós já seríamos nós já estaríamos projetando o mundo compartilhando subjetivamente o mundo será que é quando a gente adquire a linguagem será que a gente vai ter que voltar para o PAG será que é quando eu olho no espelho e me identifico como o outro enfim eu acho que tem bastante pano para a manga mas dessa maneira como ele está explicando então eu agradeço o Thiago pela apresentação pela resposta agradeço as perguntas também